Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speed World Informática. Pessoal, eu estou aqui em minha construção hoje é dia 1º de maio, né? Desejo aí minhas felicitações a todos os trabalhadores que movem essa máquina. E sem nós, sem a mão de obra em todas as áreas, não há como fazer essa economia avançar, essa economia prosperar, né? E nada com certeza sem a mão de obra do trabalhador, certo? Vai fluir. Podem abrir dezenas, centenas de empresas, mas se não tiver as pessoas ali para poder fazer com que isso, né? De certa forma, caminhe os trigos, né? Então, como se diz, né? Não adianta. Então, o trabalhador, ele merece o seu respeito, né? O seu reconhecimento. E com certeza, hoje dia 1º de maio, eu desejo a todos os trabalhadores e trabalhadoras desse país, tá? As minhas felicitações, muita saúde, muita paz, tá certo? E prosperidade em nossa vida financeira e em todos os âmbitos dela, né? Pessoal, estou aqui em minha construção. Trabalhamos hoje até por volta de umas 11 horas, né? E chegamos aqui um pouquinho depois das 13 horas. Eu completei algumas colunas na segunda-feira e hoje eu completei mais algumas. E adiantando para quê? Para eu depois, no final de semana, se der certo, eu vou começar a cobrir aqui, né? E hoje eu quero repassar para vocês aqui algumas informações diferentes à inclinação, né? Para essa telha de fibrocimento. Eu já estou com as telhas ali, tá? Estou com telhas de 3 metros e telhas de 2,44 a 5 milímetros, tá certo? E aqui estou utilizando vigas de 15, tá? Brutas, ela dá 5 por 15, tá ok? E essa madeira ficou aqui por quê? Porque a madeira estava verde, então eu coloquei ela aí para travar, porque ela pode dar uma selada com o calor, né? Com a chuva, com o sol. Então a gente colocou ela aí, semana passada, né? Amanhã eu vou fazer esse fechamento do lado. Eu vou alinhar todas elas, colocando aí nas suas posições corretas, né? Para a gente poder dar a hora de fazer a colocação das telhas e a gente não ter problemas. Para a madeira não ficar fora do esquadro, fica feio, tá bom? Bom, vamos mostrar para o pessoal aqui, por baixo, né? Como é que ficaram essas vigas. Bom, aqui eu já apresentei para vocês o que será a nossa casa, né? Aqui uma sala com uma cozinha conjugada. E mostra para a gente aqui para cima. Essa madeirinha eu coloquei por quê? Porque essa viga de cara deu uma pequena selada, né? Aí eu puxei ela para alinhar, né? E aqui eu vou fazer o fechamento amanhã. Amanhã eu vou vir depois do almoço, vou fechar esse lado de cá, vou colocar a viga nas posições e vou travar, né? E aqui também eu já fiz a concretagem das colunas. Vai ficar essas duas em canto. Essas duas em canto a gente vai ver se faz elas no final de semana. Tipo na sexta-feira, né? Ou no sábado, né? Porque no domingo eu queria começar a cobrir isso aqui. Tá certo? Pessoal, é o seguinte. Eu tenho uma distância daqui, tá? Em cima da parede aqui. Vou colocar essa parte aqui, tá? Daqui até aqui. Eu tenho uns sete metros... Acho que é sete metros, né? Vamos cumprir certinho? Não vou me lembrar, mas então vamos lá. Então eu tenho aqui, vamos lá. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... É o que eu ia falar mesmo. Sete metros e vinte. Vinte, né? Eu desenhei o projeto pra planta da casa, então tem meio dúvida, né? Então eu tenho sete metros e vinte dentro a dentro. Tá certo? As telhas de dois quarenta e quatro. Lá, dá uns cinco por dois quarenta e quatro. Elas serão instaladas aqui. Ficão um beiral pra fora, de mais ou menos uns cinquenta ou quarenta, né? Ficão um beiralzinho pra fora aqui, ó. Tá vendo? E elas vão avançar dez centímetros pra cá. A outra que vier por cima, vai avançar dez centímetros também. Ou seja, vai ter uma sobreposição de dez centímetros. É o mínimo, viu, pessoal? Evitem deixar muito curto, tá? Então dez centímetros é uma sobreposição muito boa, porque isso pode evitar que a água, né? Ela possa voltar, tá? Pessoal, se falam aí de dez... De quinze por cento pra essas telhas de fio de cimento. As demais telhas coloniais, como a telha italiana, portuguesa, romana, né? Telhas francesas, né? Que já não usam mais. São aquelas quadradas, né? E o que acontece? Ali o fabricante pede inclinação mínima de trinta e cinco por cento. O que seria isso? O que seria essa porcentagem? Que eu sei que muitas pessoas ainda têm dúvida, né? Como eu também já tive. Bom, pra você entender, muito fácil. Eu tenho aqui um metro. Tem um metro aqui, ó. Certo? Então quando se fala em trinta e cinco por cento, para as telhas romanas, italianas, portuguesas, francesas, né? O quê? Pra cada metro linear, você vai erguer o quê? É... Trinta e cinco centímetros. Isso é que você me entende. Entendeu? E daí por diante. Dois metros, eu vou erguer setenta centímetros. Ou seja, a minha inclinação vai ser isso aqui, ó. Só lembrando também, viu? Essa inclinação... Volta pra gente aqui, fazendo favor. Vou explicar. Aqui nós temos... Essa canaleta aqui, tá? Ela está bem mais baixa do que aquele aparelho. Mostra pra gente lá, fazendo favor. Ali nós temos três metros... Da face da viga superior lá, né? Face superior. Até no alicerce, nós temos ali três metros exatamente. Aqui eu tenho a medida X. Então, a minha porcentagem é calculada aqui, ó. Né? Do ponto A, do ponto B. Ou seja... Então, se eu tenho, por exemplo, assim... Eu vou trabalhar com a telha. Pode ficar lá, faz um favor? Pode ficar por aqui mesmo. Se eu tenho, por exemplo, a telha de romana, portuguesa, italiana, francesa, né? Se o fabricante pede inclinação mínima de trinta e cinco por cento... Pra cada metro, eu vou erguer trinta e cinco centímetros. Dois metros, eu vou erguer setenta centímetros. Assim. Ali é o meu ponto B, né? Então, eu tenho ali um metro, eu vou erguer trinta e cinco centímetros. Tá? Do ponto A, do ponto B. Dois metros, setenta centímetros. Três metros, um metro e cinco. E daí por diante. Tá? Isso pras telhas romanas, italianas, portuguesas e francesas. Pra telha de fibrocimento, a porcentagem mínima é entre dez a quinze por cento. Ou seja, se eu tenho sete metros aqui, se eu tenho sete metros, então quanto é que eu deveria ter, né? Da face dessa viga, na face daquela viga. Se eu medir aqui e medir lá, eu tenho que ter, pelo menos, setenta centímetros, tá? De inclinação. Isso levando a dez por cento. Tá? Como eu falei, as telhas de hoje, elas não contêm aminhato, as telhas de fibrocimento. E elas se tornam as telhas mais vulneráveis à absorção de água, tá? Então se você deixar uma inclinação muito, como eu vou falar pra vocês, muito suave, tá? Elas podem manchar facilmente. Aí você é obrigado a subir lá e permeabilizar, né? Porque a falta do aminhato nessas telhas, né? Faz com que essas telhas absorvam água muito mais fácil. Se você faz uma inclinação mais alta, a água vai embora. Entendeu? Tranquilamente. Entendeu? O problema é, se você fizer uma inclinação muito inferior ao que é pedido, você pode ter problemas, tá? Talvez com o retorno de água não. Porque eu falei pra vocês, a sobreposição tem que ser no mínimo dez centímetros. Ou seja, a telha de baixo vem, tá certo? E a de cima vem sobrepondo dez centímetros. Aí é colocado o parafuso prendendo as duas telhas. Tá? Eu uso dois parafusos em cada telha. Dois na ponta, dois no meio, dois aqui na ponta e por diante. Eu comprei cinquenta parafusos. Pode ser que falte ou pode ser que dê pra fazer o serviço. O importante é você travar essas telhas por conta do vento. Tá certo? Então a inclinação mínima, pessoal, pra esse tipo de telha é entre dez a quinze por cento. Então se eu tenho sete metros e vinte, eu tenho que ter setenta e dois centímetros, né? Daqui, pra diferença pra lá. Aqui ficou um pouco menos. Mas não tem problema. Eu sei que eu não vou ter problema com o retorno de água, tá? Mas se você for fazer a sua construção e você pretende cobrir com essa telha, tá? Faça essa inclinação. Entre dez a quinze por cento. Se você fizer ela bem menor do que eles estão pedindo, você pode ter problemas aí. Tá certo? Porque ela pode acontecer do quê? Se essa água retornar, tá? Não dá tempo para escoar. Principalmente se você colocar calhas na ponta do beiral, essa água pode dificultar o fluxo da água, né? E isso que acontece. Ela pode fazer com que esse telhado retorne água. Mas é importante você sempre obedecer essas regras pra você não ter problemas aí. Tá certo? Então a inclinação mínima, pra que ele fica o cimento, é entre dez e quinze por cento. Tá bom? Então essa é mais uma dica pra você que acompanha o canal. Aqui no canal Speed com Orto Formático. O próximo vídeo que eu farei agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês eu fazendo a cobertura. Certo? Vou mostrar pra vocês a cobertura. Vou apresentar pra vocês as telhas. Talvez vocês estão no meio do mato lá. Nós vamos trazê-las pra cá. Aí eu e minha esposa vão começar a cobrir aqui. Vamos fazer devagarzinho. Pegar num domingo de manhã, né? A gente vem cobrindo, né? Vai ficar pra outro vídeo, né? Como é que eu vou cobrir nossa casa? Como é que é feita a cobertura de uma casa como essa, né? É de baixo pra cima, né? Ou de cima pra baixo? Então vai ficar pra outro vídeo pra você entender. Tá certo? Como é que a gente começa a cobertura. Inicia a cobertura com o telho de fibro de cimento. Tá certo? Também com as outras cilhas também. A gente sabe que tem um procedimento. A gente começa lá dos X. Então aqui eu vou explicar pra vocês também como que é feita a cobertura, tá? Aonde é iniciada ela. Se é de baixo pra cima ou de cima pra baixo. Tá certo? Mas só mais uma dica pra você que acompanha o canal. Aqui no canal Speed Work For Matic. Na descrição do vídeo vai estar o link da playlist. Aonde nós temos todos os vídeos, tá? Desde o início da construção aqui. Tá? Tem muita coisa bacana. E nós estamos aqui pras retas finais pra nós morarmos. Tá certo? E mais pra frente eu vou apresentar pra vocês aí. Né? Ela prontinha, digamos assim, né? Cobertura. Janela, porta. Contrapiso feito. Rede de esgoto feita. Tá? Pronta pra gente adentrar aí a nossa nova moradia. E depois, se Deus quiser, vai ficar pra os próximos vídeos. Nós vamos começar a mexer no sobrado. Onde já tem uma boa parte já feita, né? E a gente vai apresentar pra vocês ali mais alguns vídeos. Pra gente poder aí, tá certo? Tá repassando as nossas informações. E com certeza, né? Motivando você cada vez mais a não desistir dos seus objetivos e sonhos. Tá bom? Então é isso daí. Fui. Um abraço. E até os nossos próximos vídeos. Não esqueça. Se inscreva no canal. Ative todas as notificações de vídeos. Pra você não perder as nossas postagens aí. Que são feitas praticamente diariamente. Valeu, gente? Fui. Um abraço. E até os nossos próximos... Vídeos. Tchau, tchau.